Com relação à questão da abordagem, enfim, nem todo mundo é ilana, você tem a sua abordagem bem intimista e tal, mas como que você percebe, por exemplo, porque você já está com a, vamos chamar de carteira, a sua comunidade, você já tem a sua carteira de pacientes ali já, mas digamos assim, que obviamente tem uma rotatividade de pessoas, às vezes a pessoa está no imóvel ali que é alugado, ela sai e depois entra outra pessoa, como é que você sente aí na sua abordagem inicial, às vezes quando você tem que visitar uma família nova, como que as pessoas te recepcionam, como que as pessoas te recebem em casa, Ilana? Realmente, como você falou, eu vou falar de mim, da minha pessoa. Exatamente, a vontade. Eu, graças a Deus, com esse meu jeito falastrão, eu tenho muita facilidade para lidar com a comunidade, para lidar com as pessoas, realmente tem essa rotatividade das pessoas que moram em apartamentos, em casas alugadas, mas assim, é você chegar na casa e você se apresentar, a gente chega, se apresenta, o nome, fala do serviço do agente comunitário de saúde, eu costumo perguntar das pessoas se ele conhece de onde ele veio, se de onde ele veio, se lá tinha um serviço do agente comunitário de saúde, se já tinha, ele já sabe o que é e eu só reforço para ele, se não tinha, eu vou explicar para aquela pessoa daquela residência, qual é o serviço do agente comunitário de saúde, o que ele faz, qual a finalidade do serviço, falo sobre as ofertas que tem na unidade básica de saúde e que a minha ida ali é para cadastrar, conhecê-lo, ele me conhecer e a gente poder, de uma forma em comum, se ajudar, né? E dar super certo. Inclusive, recentemente, você falando nisso, eu cadastrei uma família num apartamento, que ela disse que morou cinco anos num outro estado e ela disse que não conhecia, não tinha acesso, ela ficou encantada, ela ficou apaixonada, assim, ela disse, nossa, que legal, então, assim, isso é muito gratificante, ela disse, não, morei cinco anos, morei em tantos lugares lá e eu nunca vi esse serviço e ela ficou muito feliz e era uma mãezinha de quatro crianças, uma moça jovem, muito interessada em fazer, de ter acesso ao procedimento da laqueadura e que, com o nosso encontro, a gente já está encaminhando esse serviço para ela. Nossa, que legal, cara, é incrível. Então, assim, isso é maravilhoso, é muito gratificante você saber que você, o pouco que você está fazendo, para aquela pessoa é muita coisa. Claro, claro. Obrigado.